Desfile do Ensino Fundamental da Pai Centro Inep, traje social primeira a desfilar vem aí a Micaela Barcelos Faria Micaela tem nove dias recebemos aplausos ela faz parte do setor de ensino fundamental da Pai Centro gosta de estudar, gosta de comer o seu famoso preferido é o Felipe Neto no futuro e sua cor predileta é a Rosa aplausos para Micaela Micaela Barcelos valeu Micaela vem aí desfileando todo o seu charme Joe Nathan Souza Nicolau a Joe Nathan o Joe tem oito amigos com as partes do setor de Natal da Pai Centro gosta de estudar gosta de dançar o seu primeiro predileta é o Chaves e sua cor preferida é a Azul Joe Nathan Souza Nicolau Joe Nathan Souza Nicolau bacana valeu Joe show de bola vamos receber agora o Caio Miranda de Oliveira o Caio do oito anos com as partes do setor da Pai Centro aluno da professora Eva mais uma desfilei mais uma desfilei pra gente vem aí Tayara da Silva por favor muitos aplaudes para a Tayara a Tayara tem 11 anos é aluno da professora Eva as partes do ensino fundamental gosta muito de estudar gosta das chiquititas e sua cor preferida é a cor rosa senhoras e senhores a Tayara da Silva muito obrigado a Tayara da Silva com o seu desfile e com sua participação o desfile vencido fundamental da Pai Centro e Neip vamos receber agora também com muito carinho Breno de Souza Araújo da Silva vai lá Breno o Breno tem 13 aninhos participação do ensino fundamental da Pai Centro gosta de estudar e sua cor preferida é a cor rosa valeu Breno valeu garoto dá no show vem aí Ana Cláudia Leonardo Martins da Silva Ana tem 14 anos as partes do ensino fundamental da Pai Centro aluno da professora Roseli gosta de estudar faz uma hora de dança e jogar bola ela curte muito o ensino do Rio Carlinhos Brau o Beto Sangaro e gosta de todas as fãs valeu Ana Cláudia vem aí Cauã Bruno Silva Cosme eu tenho 11 anos é aluno da professora Roseli faz parte do projeto CAE gosta de brincar e fazer dever fazer dever de casa as cantoras preferidas que são Mayara Azevedo e a Marília Mendonça valeu Cauã vem aí o Chilton Moraes Pereira na Passarela o Chilton tem 32 anos com as partes do ensino da montanha do Leip gosta de dançar repitar dança em comunidade também vai passar legal seu cantor preferido é Ale vamos lá olha Ale Chilton seu cantor pedido é azul valeu Chilton valeu Chilton um aplauso aplauso Moraes Pereira valeu Chilton valeu Chilton parabéns show de bola vem aí mais uma modelo a desfilar Marlúcia Noivas com vocês Sara de Oliveira a Sara tem 16 anos as partes do ensino do fundamental do Leip gosta de jogar bola e conversar com os amigos seu famoso predileto o MC Quevinho e sua cor predileta é a cor preta valeu Sara parabéns ai vem aí em cima também Marlúcia Noivas o Arlen Nascimento Barbosa na Silva o Arlen tem 15 anos com as partes do ensino que é o meu pai do Leip gosta de atividades esportivas como futsal gosta de dança de artesanato curte muito isso é do Raça Negra a sua cor predileta é a cor preta esse é o Arlen esse é o Arlen esse é o Marlúcia valeu Arlen parabéns viu muito legal vamos receber agora a Gina Lucília Barcelos Pereira Mendes de Paula vem aí Gina na passarela a Gina tem 28 aninhos as partes tem sido fundamental do Leip é fã do cantor Leonardo curte muito ela vai a carinha de anjo nossa cor preferida é a vermelha mais aplausos por favor para a Gina Lucília para a Gina Lucília Barcelos muito boa a Gina valeu olha que pena demais vamos receber mais um modelo vem aí também desfilando Marlúcia Noivas com vocês José Cândido de Oliveira Júlio José Cândido tem 33 anos faz parte do vencido do Marletal Leip gosta de ativar atividades de dança gosta de artesanato e só tem o presidente é azul valeu José Cândido faz o valeu Gaioto muito bacana com vocês o Matheus Paz Fernandes vem aí Matheus para mais um desfile agora desfilando Marlúcia Noivas da postura Júlio faz parte do vencido do Marletal Leip gosta de participar das aulas de artesanato a sua cantora preferida é a Paula Fernandes está bem indicadora valeu muito bom Matheus e sua cor pedileta é azul parabéns Matheus com vocês agora Talita Ferreira Carvalho a Talita tem 18 anos faz parte do vencido final do Marletal Leip gosta muito das atividades esportivas esportivas como o futsal artes lindas gosta de dançar sua cantora favorita é a Ivete Sangalo e sua cor pedilata é a Marletal Leip mais aplausos o Marletal Leip 23 anos está esportivo do Marletal Leip gosta muito de atividades esportivas e seu cantor predireto é o Michael Jackson o Marletal Leip é a sua cor favorita aí dá valeu valeu garoto quero o desfile parabéns obrigado com vocês vem aí Vivian Machado Gonçalves por favor com muito carinho muitos aplausos a Vivian do Marletal Leip gosta muito de participar de diversas pequenas de apesanato gosta também das novelas ou das músicas da novela Carinha de Anjo e sua cor preferida é a Azul e mais aplausos Vivian Machado Gonçalves muito obrigado Vivian fala beijo valeu muito legal muito legal vamos receber mais um movimento uma parceria que veste também Marlúcia Noivas com vocês Antônio Valtotti vem aqui Antônio Música 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 O sator favorita é azul! Valeu, garoto! Parabéns! Vamos receber mais um! Com mais aplausos, vem aí! Daniel da Silva Batista! É a passarela! Daniel! O primeiro jogo é... A passarela que ele tinha que me levado a ele. Gosta de ir informática, gosta de dançar, facilidades da piscina e educação física. Curtir muito, ele se quer aqui! E sua torta direta é azul! Valeu, valeu, Daniel! Obrigado pela participação, Daniel! Vem aí mais um a desfilar na Passarela da Pai com vocês! Michael Andrade de Oliveira! Vem mais, Michael! Aplausos aí pro Michael Andrade! Ele tem 24 anos, mais parte conhecida foi para o Natal do Ney. Gosta muito de visualizar filmagens físicas e artesanato! A Passarela! Destinando a Êgaro! Michael Andrade de Oliveira! Parabéns, Michael! Bacana, hein? Muito legal! Vamos receber mais uma, mais uma modelo Vem aí pra tirar também Trazendo uma lúcia noiva, estou com vocês Jéssica Soares A Jéssica tem 19 anos Faz parte do ensino fundamental do NAPE Sua cantora favorita é a NITA Ela gosta de realizar atividades esportivas Artesanato, culinária Nantes Lines E sua cor preferida, como vocês podem verificar no vestido É a cor rosa Vamos lá, pra mais um modelo com vocês Rodrigo da Silva Souza Vai Rodrigo Aplausos O Rodrigo tem 16 anos As cascas de sinta na metade do NAPE Gosta de futsal, artesanato E seu cantor preferido é o Léo Santana E sua cor pedido é a cor preta Muito obrigado Rodrigo, valeu garoto Vem aí, Vitória Anzlade da Silva Vai Vitória A Vitória tem 18 anos Faz parte do ensino fundamental do NAPE Gosta de dançar e também de forte cultura Os seus famosos treinados são Gizalberto e Cristiano e Vete Sacalo E tem como cor preferida a cor verde Senhoras e senhores, Vitória Andrade da Silva Valeu Vitória, obrigado e parabéns Vamos receber mais um Com mais aplausos Vem aí, Eliseu Barbosa Pano Eliseu Barbosa Eliseu tem 16 anos Está assistindo a metade do NAPE Gosta de cavalgadas Da dupla Fernando Sorgada E Preta é a sua cor preferida Valeu Eliseu, parabéns, carona Show, hein Vem aí, mais um modelo Com vocês agora, na passarela Matheus Pacheco da Silva Valeu Matheus Os dois bonitos, Matheus O que está assistindo o fundamental do NAPE Gosta de participar de tudo o que tem na escola Os 14 favoritos Augusto Cabo Lima E o Eduardo Costa E gosta das cores preta e branca Valeu Matheus, parabéns, cara Show Mais um, mais um a desfilar Vem aí Valteci Fernandes Jaraújo Filho Vai Valteci Valteci tem 20 anos Faz parte de São Fundamental do NAPE Participa de todas as atividades oferecidas pela instituição Gosta muito de funk Seu famoso preferido É o Neymar E seu ator brasileiro é azul Aplausos para o Valteci Recebendo o caminho de vocês todos Que vieram para te gerar o evento de hoje Vem aí O Ender de Souza Siqueira O Ender tem 23 anos Faz parte do ensino fundamental do NAPE Gosta de jogar bola Atividades de pintura e articultura Você falou de presença internacional O Ender não é fã ou não? É fã do Will Smith Cantor e ator E sua cor preferida é roxa Valeu Ender A B de Maroto Com vocês Bruno Porto Acumbrado da Maurizete Vem cá Bruno O Bruno tem 34 anos Faz parte do ensino fundamental do NAPE Participa das aulas de informática Capoeira, dança Atividades da escolarização Gosta de música sertaneja E do quadro Alessandro As cores preferidas são a rosa e a marrom Aplausos aí Aplausos aí Começa o Bruno Porto Vai garoto Valeu Bruno Parabéns Show hein Muito bacana Vamos receber agora mais uma modelo Vem aí acompanhada do Valteci A nossa luz Luciene Vem aqui a Luciene Trajando uma Lúcia noiva Na passarela Mais uma vez Luciene Vem aqui a Lúcia noiva Aplausos de vocês A Luciene tem 42 anos A Luciene tem 42 anos Aplausos de atividades físicas e informática E curte muito a Lúcia noiva E curte muito a Lúcia noiva É Tá sempre ligado Não vale a pena ver de novo Valeu Luciene Valeu Valteci Obrigado hein Obrigado Por toda a elegância aí Charme da Luciene na passarela Bacana Brilhante a participação de vocês Hora de receber mais um modelo Último a desfilar né Muito bem Hora de receber então com muito carinho Com os aplausos que vocês todos Estão dedicando aos nossos modelos Vem aí O Caio Bombel Tostes Mais uma vez Nosso agradecimento Isso aí A turma Que hoje está participando com a gente Direta e indiretamente Na realização desse evento Obrigado A Marlucia noiva Pelo seu desprendimento Por sua colaboração nesse evento Obrigado a equipe Da Sport Pass Estrutura e iluminação Dizem o do Pitch também Por favor Aplausos O nosso Caio Bombal O Caio tem 16 anos Mas mais conhecido Futebol e Paulo Aprendimento individualizado Gosta muito de viajar Gosta de praia E de curtir festas É isso A vida é bela Caio E vale a pena ser vivida Aplausos 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 Por toda a dedicação Na realização desse grande evento Estamos na semana nacional Uma pessoa com deficiência intelectual E múltipla E se encerra hoje Dia 28 de agosto Aplausos 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 Muito legal Muito legal Muito bom Ter o Caio aqui participando Nesse momento especial Os alunos da APAI Do NEIP Alunos do NEIP Alunos do Ensino Fundamental Que desfilam na passarela E nós vamos agora Receber Com imenso carinho Todos eles Que desfilaram até aqui Na passarela Trajando A Lúcia Neivas Todos os alunos da APAI De NEIP Recebemos aplausos Você é o meu meu Meio que você já Tome de pé De pé De pé Vamos aplaudir Os voces do primeiro Seja bem Seu que meu amor Vivo Meu óbvio Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Vai, vai, vai Com dois aplausos Quando eu vim Me lhe essas aplausos A APAI Eu acho muito obrigado A você que hoje Compareceu Estendendo esse evento Obrigado por sua colaboração Por sua intensa participação Por seu apoio Tão imprescindível Na realização desse evento Principalmente por seus aplausos Por sua torcida Por seu carinho Para os alunos da APAI Parabéns aos professores Aos colaboradores Aos voluntários A abnegada dedicação que eles têm Para a APAI e o leito A todos vocês Que participam desse evento Direta e diretamente Que colaboraram Na realização do evento Nosso muito obrigado Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Que a gente merece Muito legal ver aqui hoje Familiares Os alunos da APAI Os alunos da APAI Participando Interagindo Aplaudindo Curtindo muito Essa noite especial Sem dúvida nenhuma Vai ficar guardado Na memória De cada novo participante aqui Eu diria De cada pessoa Que hoje Veio participar Esse evento Sem dúvida nenhuma Inesquecível Muito Muito legal a iniciativa Parabéns a todos Prazeros a São José Eles são totalmente demais Podem aplaudir Agora Recebam por favor Com muito carinho também Os funcionários da APAI A equipe da APAI Essa equipe especial Dedicadíssima Finalmente as forças Pra fazer o melhor Para os alunos Que aqui ingressam Parabéns a toda a equipe Parabéns Mais uma vez Aos voluntários da APAI Ao corpo diretivo da APAI A todos aqueles Que participam desse grande evento Que estão colaborando Na realização Dessa grande festa Vamos lá Vamos aplaudir Funcionários da APAI Parabéns a toda a equipe Parabéns a toda a equipe Vamos desfilar também Vamos lá Vamos desfilar Tem que caber todo mundo No palco Vai Pode desfilar Aplausos 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 Isso Que legal Que legal Aplausos Aplausos Receba aí o carinho Do nosso público O carinho para os funcionários da APAI A essa equipe que foi dedicada A equipe nota 10 Nota máxima A equipe que está de parabéns Por tudo o que realizam Apesar das dificuldades Apesar das dificuldades Apesar dos problemas Estão todos os dias Se dedicando E com muito orgulho Tenho certeza Com muita satisfação Para realizar o trabalho de excelência Parabéns a todos Agora para todos eles Os modelos e funcionários da APAI Aplausos Aplausos Açam ovinhos Açam ovinhos